Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer aqui o primeiro embate do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, com o PT na condição de senador. Foi um bate-boca com um dos senadores petistas logo depois do Moro ser acusado de corrupção. Vou trazer também um trecho aqui desse momento. Ele estava na tribuna fazendo um pronunciamento exatamente questionando a corrupção, as situações inúmeras no Brasil em que os corruptos estão ficando, na sua grande maioria, impunes. E nesse momento ele foi interpelado pelo senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, que o acusou de ter sido corrupto quando exercia a função de juiz da Lava Jato. Na verdade, acusou não, ele insinuou, ele não teve nem a coragem suficiente para acusar. Ele disse, parece que o senhor foi corrupto. A gente precisa coibir a corrupção, disse o senhor Rogério Carvalho. Inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício de sua função, notadamente sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula. Isso também precisa ser avaliado, disse o parlamentar. Na verdade, não precisa. O que precisa ser avaliado não é a atitude do Moro. O que precisa ser avaliado é a atitude de quem anulou as condenações de Lula e por que anulou. E todos nós já estamos cansados de saber por que isso aconteceu. Não teve nada de... Ele continua sendo o mesmo criminoso de sempre. Não teve nenhuma anulação de condenações por erro do juiz de primeiro grau, que no caso foi o juiz Sérgio Muro. Tanto é que todas as suas decisões foram confirmadas pelas instâncias superiores. As anulações ocorreram porque o senhor Fachin nos 90 minutos do segundo tempo entendeu que o foro apropriado deveria ser São Paulo ou Brasília e não Curitiba. E o próprio Supremo Tribunal Federal já havia definido que Curitiba era o foro apropriado. Ou seja, era a vara onde o Lula deveria ser julgado. Isso é um absurdo, gente. Para mim, uma das maiores aberrações da história jurídica desse país. Mas vamos lá. O juiz Sérgio Muro rebateu o petista e foi incisivo. Ele pediu respeito. O senador está quase me acusando. Quase! Ele falou bem, não teve coragem de acusá-lo abertamente. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, do PT. E nós combatemos a corrupção. Peço que seja tratado com urbanidade nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo o nosso regimento. Eu peço respeito quando estou na tribuna, disse o Sérgio Moro. E foi aqui. Aqui está essa discussão, né? Para que você ouça aqui essa discussão. Senador Rogério Cavalho. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção. Inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula. E, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. Porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e a política. Quero concluir dizendo outra coisa. Quem vai ao Banco Central não precisa de quarentena. Ele ainda está empregado e participa da sabatina e só se desincompatibiliza ou se demite da função para entrar no Banco Central quando é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Não, eu repudia as suas palavras. Desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador. Desculpe. E nós combatemos... Peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento. as palavras aqui do nosso senador. Eu peço respeito quando estou na tribuna e peço que não seja acusado aqui. Eu pedi um pela ordem. Foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que V. Exª pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos. V. Exª julgou. Todos os processos que V. Exª julgou foram anulados. E isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção. O senhor quiser me acusar de um comitê de ética ou coisa parecida. Pelo amor de Deus. Eu acho que está inapropriado. O senhor está violando. Nós estamos... Essa vez aqui está violando o regimento. Senador Rogério. Senador Sérgio Moro, por gentileza, só para que nós retomemos aqui a normalidade, que esse é o nosso propósito, V. Exª estava discorrendo no seu pronunciamento de 10 minutos e ainda restavam 2 minutos e 32 segundos quando V. Exª anuiu com o pedido de a parte do senador Magno Malta. E aí nós estamos, pela presidência, garantindo-lhe os 2 minutos e 32 segundos para que possa levar ao desfecho o seu pronunciamento. Por gentileza. Faço aqui o registro que... Tomei o cuidado na minha fala de não pessoalizar a questão da corrupção, já que não quero aqui entrar em bate-bocas, desnecessário. Mas tenho que repudiar a fala do colega que foi ofensivo em relação à minha pessoa e ao trabalho que foi feito. Quem gerou as oportunidades autoritárias, infelizmente, foi a corrupção dos governos anteriores que acabaram gerando essas tentações e essa descrença da democracia. é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Um grande abraço a todos e vamos adiante. e vamos lá. E aí